Biscoitinho manteigado com apenas 3 ingredientes. Eu sou o Jobson, já aproveita e me segue para não perder nenhuma receita. Em um recipiente você vai colocar 50 gramas de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo e 75 gramas de manteiga. Misture com as mãos, coloque em uma bancada e misture até a massa ficar compacta. Faça um rolinho e corte em fatias, assim como eu estou mostrando aqui no vídeo. Pressione com o garfo para ficar nesse formato. Coloque em uma assadeira untada e leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por apenas 10 minutos. E tá pronto esse delicioso biscoitinho manteigado de Zé e Alexa. Sério pessoal, ficou uma delícia.